Gente, a gente tá onde será? A gente continua aqui, ó, na visita da 51, agora, depois da visita lá no envelhecimento, no invase e tal, a gente tá aqui na loja, olha só, olha, nessa loja linda, e vamos ver quem veio, vamos computar todo mundo que veio, ó, o Guiba veio, e aí Guiba? Perdeu quem não veio. Ó, o Pardim, Pardim veio, a taça tá vazia até do Pardim, já bebeu todas. Ó, o Gilberto, ó, o Gilberto veio, até o Antenor, a gente veio fazer o que aqui hoje? Gente, olha só, ó, o Biá veio também, ó, o Renato também veio, gente, com a gente, ó, veio prestigiar a nossa confraria, prestigiar a companhia Amília. O Felipe veio. Mentira, olha a taça dele aqui, vazia, gente, também vazia, olha só, vazia, e as gatas, a confraria paulista tem mulher também, olha aqui, ó, as mulheres que sobraram aqui, tá, umas quatro sobreviventes, as confreiras. Meninas, e aí, e quem não veio? Quem não veio, perdeu. Se fudeu, perdeu. Ai, estou salvo. E quem veio com a gente, gente, o Carlão veio com a gente. Tá bom, né, Carlão? Vai ser. E até agora? Maravilha. Agora a gente vai pra parte? Carnaviar, um carpinho na rua ali, Ana. Mentira, deixa eu almoçar, gente. Os caras convidaram a gente pra almoçar, olha que incrível que eles são. Eles são geniais. Eu acho que vai ser difícil, hein? Vai, vai, vai ser muito complicado. Ó quem veio com a gente, o Gantt veio, gente, ó. Ó o Gantt veio com a gente, ó. E aí, cadê sua taça? Minha taça. Ficou lá, ficou lá. Tá vazia, né, tá? E ó quem mais veio, ou melhor, quem mais já estava aqui, ó, que tá recebendo a gente hoje, ó. Nem me dá atenção, nem me dá atenção, nem me dá atenção, nem me dá atenção, nem liga pra mim mais. Não, nem me dá atenção. Eu tô dizendo o seguinte, que assim, tô dizendo assim, quem veio, não, quem já tava aqui, recebeu a gente tanto carinho. Obrigada, viu, Reinaldo, por esse dia. Ai, que dia incrível. E a gente tem mais uma parte da tarde maravilhosa pra ver, né, e mostrar pra galera. Com certeza. Mas ó, gente, ó, 60 anos, vamos comprar aqui ainda. Ainda tem algumas garrafinhas pra vender, né, que quem não comprar vai perder, vai perder. Olha a outra gata aqui que veio, ó. Oi. Ó quem veio ali, ó, ele vem com garrafa pra gente quando a gente vem aqui, ó. Ó, 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 ó. Vamos comprar. Né, né, né? E quem não veio? Quem não veio, a gente tem o e-commerce, tá, gente? www.reserva51.com.br Só o nosso produto extra-preme, eu vou sair. Mas quem não veio, perdeu, né? Perdeu. Melhor. Se ferrou inteiro, porque tá bom pra caramba a visita. A gente vai almoçar, ainda convidado por eles aqui. Gente, é incrível. Que dia maravilhoso, assim. Eu tô aqui sempre. Então, assim, pra mim, não é muita novidade. Mas pra quem não vê, tem todo esse... Perdeu, então assim, ó, liga pra Carol. Ela tá agendando várias visitas de tour aqui pra galera. Eles abriram um espaço de visitação. Tá em plena safra. A gente vai mostrar agora a parte da destilaria, a parte do canavial agora na parte da tarde. E tá, assim, maravilhoso. Vamos lá, gente. Vai ser um prazer. Vem, gente. Vem, vem, vem. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Depois a gente contar mais notícia pra vocês. Tá bom. A gente vai almoçar agora e continuar tomando a nossa caixão. A gente tem 60 anos. A beca exclusivamente pra gente, né? Gente, que emoção! Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, a gente volta mais tarde.